Esse aqui, ó, a Liz me mandou pra eu assistir, ele é um vídeo meio polêmico, tá? Eu espero que fique legal pra gente postar no canal do YouTube. Vamos assistir ele daqui. Eu, na verdade, não sei se ele é polêmico, o título é polêmico, mas vamos ver. O vídeo é esse aqui, ó, do canal Clique Camboriú. É, não sei se é uma página de notícia ou o que que é, mas o vídeo fala aqui, ó, ocorrência termina em conflito entre a GMBC e a PM do Camboriú. Coinha, né? Vamos assistir. Eu ia assistir um vídeo de polícia, mas aí me mandaram isso aqui, vamos assistir, porque eu acho que é picuinha, né? Ó, o outro cara foi inteligente, né? Tava indo os dois secos no coisa e nenhum dos dois tinha dado a limpa no carro. O outro cara já voltou e foi dar a limpa no carro. Inteligente, tem que fazer isso. Vamos supor que tivesse um cara dentro do carro ainda. Ou arma, droga, qualquer coisa. Só é arriscado o outro, acho que é o GCM aí, né? Só é arriscado o GCM tá indo sozinho, né? Mas acontece, às vezes a gente vai mesmo. Quantas vezes já correr atrás dos outros sozinho? Eles são GCM mesmo, confirmado ali, ó. Guarda ali, escrito Teleguarda Municipal. Nossa, esse barulho de câmera é pica, viu, mano? É, pelo visto o conflito vai ser uma tretinha mesmo, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Olha, o Camboriú é Santa Catarina, né? Inclusive um baita lugar bonito, né, mano? Tudo bem? Fala, garota, onde vocês pegam a ocorrência. Ok. Ok, eu vou assumir essa ocorrência. Como assim? Sacanagem? Ah. Aí é foda, hein? Eu vou assumir essa ocorrência, cara. Por quê? Ah, o policial, você tá de sacanagem, né? Faz o que eu tô mandando. Não, aí... Mano, antes de tudo começar, independentemente do fato do policial estar certo ou errado, nada justifica o cara chegar desse jeito, entendeu? O cara perguntou por quê. Tava nada, ele explicava. Vamos supor que tivesse algum motivo pra isso. Olha, por causa disso, por causa daquilo, ou por causa disso aqui. O que ele fez ali foi uma briga de ego. Foi querer mostrar, assim, porque eu mando mais que você, você é inferior a mim, tá ligado? O que ele quis fazer foi isso aí, tá ligado? A coisa já desanda por aqui, sacou? A coisa já desanda por aqui. Porque, mano, mano, se você não tem a paciência de tratar uma pessoa bem, você não vai ser bem tratado também. Daqui pra frente, eu tenho certeza que vai virar uma briga de ego do caralho. Você não é de Camboriú. Tô te dando uma ordem. Se você não fizer... Se não eu vou fazer um TC pra desobediência. Você quem sabe. Mas isso não tem nada a ver, cara. Camboriú... Quantas vezes acontece de uma fuga aí de uma cidade pra outra ou não não sei o quê. Não tem nada a ver, mano. Aqui não é a sua área de policiação. Você pode mudar de policiação mesmo. Está? Ele vai fazer TC, ele vai tomar no c... Eu, sim. Eu não tô... Eu não sei, na verdade, né? Tô na base do achismo, mas eu não vejo nada de errado aqui. Inclusive, a gente tava vendo aqui a decisão do STJ aqui, né? Que o é justamente o seguinte. Era falando acerca da competência da Guarda Municipal em executar esse trabalho policial ou não. Mas, cara, é só você ver o Código de Processo Penal. Todos podem. E os policiais devem dar voz de prisão em flagrante em pessoas cometendo delitos. Então, se o Guarda Municipal viu alguém cometendo um delito, independentemente dele poder fazer uma abordagem ou coisa do tipo ou não, todo cidadão pode fazer a prisão em flagrante. Então, qualquer um poderia fazer a prisão em flagrante. Tá ligado? Não vai. Olha a queda de braço. Olha a queda de braço. Cara, eu não vi o que aconteceu antes. Alguma coisa aconteceu antes. Mas, pelo que tudo indica... Porque, assim, a gente só tá vendo o momento dessa discussão. Talvez já estava havendo uma discussão anterior, que não foi registrada, certo? Vocês concordam com o que eu tô falando? Talvez aqui, ó, já tinha policial no local. Talvez aqui já tava havendo algum conflito, sacou? E eu não sei qual foi a atitude dos guardas municipais. Talvez eles tenham sido ignorantes antes ou não. Não sei. Estou falando que eu não sei. Eu só tô levantando hipóteses, tá ligado? Mas, assim, eu vejo o cara sendo totalmente ignorante, mano. O cara sendo totalmente arrogante, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Pera, até aqui o momento do que... Aqui o que a gente tá vendo, o Guarda Civil tá sendo totalmente educado, o Cortez, e o cara tá... Querendo pagar de pica aí, né? Não tô medindo força. Aí. Eu duvido muito, mano, que o policial, que o Guarda Municipal tenha feito alguma coisa antes disso, porque ele tá muito tranquilo. Ele tá muito tranquilo. Eu acho que se ele tivesse feito alguma coisa antes, ele estaria alterado também, mas ele tá muito tranquilo, tá ligado? Eu não tô aqui pra medir força com vocês e o cara fala eu tô. Cara, esse tipo de vídeo é um vídeo muito bom pra gente reagir, né? Porque é literalmente um vídeo que tem o que ser reagido e comentado, né, mano? É uma coisa que a gente dá opiniões o tempo todo. E o que eu posso falar sobre isso é aquela minha opinião que eu sempre falei, mano, Polícia Militar, Guarda Civil, Sejus, alguns policiais insistem em ter uma treta e uma rixazinha, uma briga de ego, tá ligado? Mas é o que eu sempre falo, cara, a gente é tudo farinha do mesmo saco, a gente trabalha pro Estado e pra combater a criminalidade, entendeu? Não tem que ficar brigando, cara. Tem que trabalhar junto, tem que deixar a facção de bandido brigar, não Polícia e Guarda Municipal, tá ligado? Tem que trabalhar todo mundo unido, velho. Que situação, hein, cara? Que pessoa desagradável esse cara aí, mano? Agora ele cumprimenta todo mundo. Por que que ele tá conversando de boa com esse cara e com o outro não? É isso que eu não tô entendendo. Quando a polícia briga, quando os funcionários públicos brigam, é o crime que vence. Exatamente, cara. Só acabou o TC. Só acabou o TC, finaliza rápido isso daí. O que apareceu ali na tela ali, que eu não vi? Central, é o comandante. Oita, maluco. Deixa a estrada aí e coloca na ocorrência, gente. Deixa a estrada aí e coloca na ocorrência, por gentileza, que o comandante aqui da companhia de Camboriú chegou na ocorrência, falou que começa a subir a ocorrência e mandou, determinou, agora eles vão deslocar aqui. E ameaçou de prender pra desobediência. A gente tá meio flagrante de rito, a gente vai permanecer no local e a ocorrência é nossa, positivo. Por isso, eu tô deixando a estrada aí. E... Ele tá muito puto, velho. Ele tá muito alterado, velho. Ele tá muito puto com o cara. Posito. Eu respeito o senhor, pois é, justamente, eu respeito o senhor. Naquela hora que ele perguntou sobre o TC, eu não entendi direito. Não deu pra entender direito. Mas, pelo que eu entendi, parece que ele perguntou pro policial militar, né? Tipo, o ordinado dele, tipo, você fez o TC? Aí, acho que o policial respondeu pra ele, tipo assim, a gente veio dar apoio só. Aí, ele chega pro policial e fala, apoio o quê? Você tá maluco? Foi a impressão que eu tive, né? Que ele perguntou pro próprio policial dele, o próprio policial dele meio que corrigiu ele. Tipo, a gente veio aqui dar apoio. Ele apoia o quê? Tá maluco? Tipo, a ocorrência é nossa. Vai fazer o TC dos caras aí, desobediência, tá ligado? Bizarro. Bizarro, mano. TC é termo circunstanciado. É... O que é feito... O cara ali, e essa... Mano, e essa Fem tirando mil fotos do cara, velho? Nossa, que agonia, velho. Que agonia. Não, ele não mandou você embora? Não? Ué! Desconversou? Ih! Ela falou que é perfeito, é pra deixar a guardição de consulta do policial. Foi. E assim, pela lei dos senhores, pela lei dos senhores, aparecendo um dos órgãos, você vê o que a gente tem prioridade, então... Pela lei... Ela tá tentando dar um chá de lei no cara. Falando assim, pela legislação, o senhor sabe que aparecendo um órgão de segurança pública, o órgão tem prioridade pra fazer o negócio e tal. Não dá pra aumentar, rapaziada. Já tá no máximo, tá ligado? Eu tenho... Pera aí, deixa eu usar o bust aqui de volume. Mas vai ficar muita chiadeira, quer ver? Vai ficar muito chiada, eu acho, velho. Só aumentar aqui. Aumentou a chiadeira, mas enfim. Ah, eu acho essa briga tão ridícula, velho. Pela lei, tá? Vamos ver, então, a parte jurídica, certo? Os senhores foram atrás de um veículo que transpassou a jurisdição, perfeito? Isso dá a jurisdição para o senhor para quê? Os senhores podem seguir por quê? Porque o senhor está em uma situação de... Que jurisdição, cara? Que jurisdição? Jurisdição nem existe... Jurisdição é um termo jurídico. Jurisdição é um termo jurídico. Isso aí eu sei que eu não tô falando bosta, tá? Jurisdição é um termo jurídico. Jurisdição é utilizado para falar a questão de tribunal, de fóruns, entendeu? É um termo jurídico. Não tem nada a ver com o termo de policiamento, tá ligado? Certo? A parte do momento que você só faz regição, você só faz regição. Como assim, cara? Essa é a jurisdição? Nossa. Aliás, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Eu sou corregidora daqui. Então, se você é qualquer merda, se não é um vídeo chegar lá e dizer Olha, eu estou quebrado. Olha, eu levei um tiro. A primeira coisa que vai acontecer é o quê? Cair em cima dos policiais que trabalham em Camboriú. É por isso que a gente presa tanto. O que acontece? Em Balneário Camboriú, os senhores... Dormi aqui, mano. Todo mundo sabe que os senhores são de lá e que existem os senhores. Dormi aqui acompanhando essa briga. Olha o tanto de policia que podia... Agora, mano, agora eu vou falar igual o Paisano fala. Olha o tanto de policia que podia estar na rua trabalhando, mas estão aí brigando quem vai pegar a porra da ocorrência, tá ligado? Uma vez vieram e falaram isso aí quando tinha um acompanhamento, um monte de viatura. Eu dei esse porra na galera. Eu falei, não, rapaziada, é assim mesmo. Quando é ocorrência de prioridade, chega um monte. Depois a galera volta pro trabalho. Mas porra, era pra estar todo mundo trabalhando. E não aí nessa briga do cara. Mano, fica o puto, velho. Na moral. Fica o puto, velho. Na moral. O polícia ali no celular cagando pra tudo. Sim, velho. Ah, e o que que tem a ver o cara aparecer com um tiro, velho? Ela tá querendo dizer que a corrigidoria não investiga? Que chega a denúncia e ela pune o policial? A investigação é pra isso. Nossa, tô com ódio desse vídeo, velho. Ele tá fazendo o TC. Será que ele tá fazendo o TC, mano? Isso é uma queda de braço ridícula. Então pra que que você tá aí fazendo a queda de braço? Ai, meu Deus. Jesus, Senhor. Eu vou ter um filho. Boa. O cara jantou ela. Eu não quero entrar na sua área, mas às vezes acontece. O cara fugiu pra cá, né? Só faltou ele falar uma coisa. Eu não escolho pra onde o bandido vai fugir. Só faltou ele falar isso. Uma coisa. Quando não teve essa ocorrência, o senhor ligou pra quem? Ah, melhor. Quem que ligou pro senhor? Só a guarnição, certo? Não. Quem que informou o senhor? Não, eu sou a guarnição. Tá. E quem informou, vocês vieram a ocorrência, daí foi a guarnição que informou. E daí a minha central, a sua movilita militar, deu a ocorrência aqui. Então. Vocês já vieram. Me avisaram pra eles que não estavam fazendo isso, certo? Só faltou um momento pra gente sair aqui. Mas vai conduzir a ocorrência. Quem que é isso aqui? Isso aqui é quem é mais forte. Ai, eu não vou sair daqui. Ai, eu vou... Cara, sabe por que isso aqui tá errado? Eu vou dar uma explicação pra vocês do por que que isso daqui tá errado. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui está errado, tá? Certeza absoluta. Uma das coisas que o delegado e o juiz e o promotor mais cobravam era o seguinte. Quando a gente trabalhava em equipe de força tática, tu trabalha em oito homens, tá ligado? O que que às vezes acontecia? A gente fazia uma coisa que era tipo revezar as ocorrências. Cada um assinava a ocorrência porque toda vez que você faz uma ocorrência, você tem que ir no fórum, tá ligado? Pra prestar esclarecimento. Você é testemunha, né? Então o que que a gente fazia? Pra ser justo entre os policiais. Toda vez na hora de assinar a ocorrência, a gente revezava. Eu assinei o flagrante agora, quem vai assinar depois é o fulano, depois o ciclano, depois o beltrano. Porque a pessoa que assina é a pessoa que vai no fórum. Só que o que que os delegados e os juízes estavam cobrando das nossas equipes? Eles estavam falando o seguinte. Gente, quem assina o flagrante é quem viu o flagrante. Porque o que que tava acontecendo? Quando ia pra justiça depois, na hora de chegar e perguntar pro policial o que que aconteceu? Aí o policial, aí às vezes quem assinou o flagrante vai ver o motorista da viatura. Que não correu atrás do cara, que não pegou o cara. Aí às vezes o advogado ia fazer uma pergunta ou outra. Ah, e não sei o que lá e tal, senhor policial. E o que que aconteceu quando você prendeu o cara, a droga tava aonde? Então, não sei o que. Aí às vezes o policial falava assim, ah, segundo o boletim tava no tal lugar e tal, né? Ah, e não sei o que. Aí quando o policial via que ficava complicado, ele falava assim, olha doutor, não fui eu que prendia o cara. Eu era o motorista no dia, eu não via esse momento. Aí o que que o juiz tinha que fazer? Às vezes tinha que adiar audiência pra solicitar a presença do policial que prendeu. Então aí eu te pergunto, como que um policial que tá aqui vai relatar o flagrante se ele não viu o flagrante? Ele chegou depois no apoio, cara, tá ligado? Não faz sentido. Supondo que tem um flagrante aqui, né? Que tem uma pessoa presa, né? Que aparentemente a gente não viu nenhum preso até agora, né? A gente só viu o veículo abandonado e os caras fugindo. Mas vocês entendem a lógica, cara? Não faz sentido nenhum uma guarnição que não assumiu o flagrante querer assumir o flagrante, cara. E às vezes, aconteceu muito com Praça Véi, tá? Praça Véi na polícia tinha esse costume. Logo que eu entrei na polícia, era muito comum Praça Véi, tava dando a hora dele ir embora, ele chegava pra gente que era recruta e fazia assim, olha, ó. Recruta, peguei essa ocorrência aqui, assume ela você aí, ó. Foi assim, assim, assado. Pra não bater boca com o cara, o que que eu fazia, não? Sim, senhor, vou assumir, beleza. Chegava lá no DPJ, fi, fazer meu relatório, já começava assim, ó. Informo que no dia tal estava de patrulhamento. Fui solicitado pelo policial senhor fulano, o qual passou a me relatar os seguintes fatos. Aí eu começava a falar. Aí deixava bem claro que não presenciei nenhum dos flagrantes, mas por determinação e solicitação do policial fulano, passei a fazer isso e isso, papapá. Aí cito tudo que ele me relatou. Mas deixo bem claro pro delegado e pro juiz que não era eu que tinha pego o flagrante, tá ligado? Aí o que que o delegado fazia? Quem é esse polícia aqui? Ah, não sabe. E por que que ele não fez ocorrência? Porque ele tava indo embora. Dá o telefone dele aí. Ligava pro cara, ó. Vem aqui agora assinar o flagrante, tá ligado? Eu não batia a boca com o cara, mané. Eu falava, não, senhor, eu faço sim. Chegava lá, fazia todo o B.O., a polícia só ia lá e assinava. Eu falei assim, rapaz, eu vou assinar a ocorrência do cara? Eu não sei o que que tá acontecendo aqui, entendeu? Vamos supor que a porra do guarda municipal atirou no cara e o cara morreu lá no meio do mato. E a polícia militar assumiu a ocorrência. Eles vão assumir que mataram o cara e tal? Não existe isso, cara. Quem pegou o flagrante faz o boletim, velho. Não existe isso, velho. Não existe isso, velho. É uma briga bizarra isso aí, velho. É bizarro, mano. Isso aqui é bizarro, velho. Ocorrência de algum benefício? Com desespero pela disputa? Pois é, tipo, eu não sei, cara. Que porra é essa, velho? O guarda civil tá puto já, velho. Deixa eu ver o que ela falou. O cara ficou puto com alguma coisa que ela falou. Salve meu careca favorito. Não entendi o que ela falou. Mas o cara não ficou nada contente. Ele pediu que os senhores saírem. Os senhores podiam ter saído e deixaram só a guarnição, que foi a primeira ocorrência. Só que os senhores não queriam se submeter. Não foi isso que ele falou, não. Não foi isso que ele falou, não. Dona Corregedora, a senhora está mentindo. Ele não só falou pra eles saírem, como disse que se eles não saíssem, ele ia prender eles por desobediência. Cara, eu não tô mais na polícia. Eu posso falar. Tem cada oficial na polícia que não vale a bosta que caga. Assim como também tem praça que não vale a bosta que caga. Não é só de oficial, não, entendeu? Mas é foda. É um ego desse tamanho assim, tá ligado? Não dá pra entender, velho. Não dá pra entender, velho. É foda. É foda. A diferença é que o praça com ego... A diferença é que o praça com ego inflado, o praça com ego, não faz porra nenhuma, porque ele não manda em nada. O oficial com ego é o famoso... Dá poder pra tu saber quem é o cara, tá ligado? É o famoso. Se a pica fosse do tamanho do ego, quem seria o Kid Bengala? Não darei nome aos bois. Quem é, sabe. Não faça ideia do que tá acontecendo, mas a farda preta é mais legal, então confio neles. Na moral, todas as vezes que o guarda abriu a boca, ele jantou ela e aquele cara lá, o outro polícia lá, mano. Todas as vezes que ela tentou argumentar, o cara jantou ela com poucas palavras. Tipo, tá bom, eu também não quero estar aqui, esse monte de polícia aqui, eu quero voltar, eu não quero ficar aqui não. Cagou, cagou, cagou. Cagou, cagou. Final das contas, quem levou a ocorrência pra casa? Mano, olha o tanto de viatura, véi. E cara, ter muitas viaturas num acompanhamento, é comum, tá rapaziada? Não é errado, não se enganem, só porque tem um carro fugindo. Tu viu 10 viaturas no carro, e aí tu fala, porra, tudo isso pra um carro fugindo só? Não se enganem, isso é normal. Só que assim que pega o cara, em coisa de 15, 20 minutos, todo mundo já volta pro patrulhamento normal, tá ligado? Fica só o suficiente pra ajudar na cena. Agora, porra, esse monte de viatura pra tá batendo boca, que nitidamente, o que a gente viu de gravação, eles tão ali há 10 minutos batendo boca. Porra. Cara, que coisa, mano. Aí eu te pergunto, o que que o cidadão quer? O que que você, como cidadão, que tá aí sentado agora em casa, vendo esse vídeo, quer? Quer ver uma porra de um vídeo da polícia e a guarda municipal brigando, ou tu quer ver um vídeo da apreensão e do policial e do guarda se cumprimentando, falando trabalha em conjunto das duas instituições, bem feito, coordenado, tá ligado? Porra, mano, a população quer isso aí, tá ligado? A população quer saber que, porra, que os caras tão trabalhando junto, caralho. Quero treta. Ah, vocês querem o mundo pegando fogo, né, porra? Ah, se fuder. Vou fazer um BBB, vou fazer um Big Brother, Brasil de Polícia e Guarda Municipal, então, pra ver a treta, então. Dependendo da distância, pega, vou. Pega, pega. Pegou? O que que ele perguntou? A distância, pega, vou. Como é que tem o áudio da GoPro, bom? Ah, cara, como é que é o áudio da GoPro? Fica bom? Dependendo da distância, pega, vou. Cara, eu queria saber o despeço disso aqui, mano. Sou advogado e ex-policial civil, e digo, ridículo esse tratamento dispensado aos GCMs, policiais totalmente errados de fato e de direito, só fazem manchar a imagem da PM. Certo, cara, tem certeza que todo cidadão que viu esse vídeo ficou indignado com a atitude de dois policiais, tá rapaziada? Vamos deixar bem claro que a atitude foi de dois, né? Daquele cara e da Fem, porque o resto dos policiais só estavam ali quietos, não via eles fazendo nada de errado, tá ligado? Fala que você é PM no GTA, vai, se puder, pô. Claro, tem que gravar, ué. seis viaturas. Nunca vi tanto, se tivesse um banho de... no final. Boa noite a todos aqueles que me ouvem. Na tarde de hoje, a gente recebeu uma ligação através do 190 dos guardas municipais, informando que estava em acompanhamento de um veículo que entrou em Camboriú e seria um veículo clonado e teria se evadido lá pela Monte Cruzeiro e os integrantes desse veículo teriam adentrado na mata. A polícia militar foi até o local, com base nessa ligação do 190 feita, o 190, informando a situação. Nós prestamos apoio nessas buscas, inclusive com o elemento baleado, com outra ocorrência que foi gerada, a princípio seria da mesma ocorrência, se vai ser apurada ainda, que teria embrenhado na mata, em outro local, aqui no início do tabuleiro. E depois eu fui comunicado que outros elementos da guarda municipal estão aí. Não houve prisão, a gente continua, e ressalta o apoio que nós sempre daremos à guarda municipal nas questões de acompanhamento de crime flagrante em que adentrem em Camboriú. Isso vai continuar acontecendo plenamente ilegal, reconhecido. Palmas, palmas. Sabe qual era o trabalho da polícia nesse tipo de situação? Prestou apoio? A polícia confecciona um boletim que aqui no Espírito Santo a gente chama de Zulu 99, que é o Outros, ou tem o Zulu 99 e Outros, aí tem as modalidades. Zulu 99, Outros, apoio a outras instituições, guarda civil municipal. Aí o policial militar relata é o quê? Que no dia tal estava de patrulhamento, quando recebeu solicitação via rádio para prestar apoio a uma guarnição da guarda civil e pá, 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 tal, tal, tal. É isso que seria um boletim de apoio. Não chegar para o cara e falar essa ocorrência é minha. Você pegou um carro roubado ou seja lá o que for, mas a ocorrência é minha. Vai embora. Existe sim a competência da polícia militar em Camboriú e a gente que organiza aqui, obviamente, a segurança e o policiamento ostensivo. Tá bom? Então é o meu recado para você aí sobre esse fato. Continuamos parceiro dos órgãos de segurança pública, independente de quais sejam. E a polícia militar está à disposição, inclusive em Camboriú, dos órgãos de segurança pública de Baunário Camboriú. Grande abraço. Até mais. Um abraço. Um abraço, senhor capitão. Que vergonha, viu? Que vexame. Que vexame. Parabéns aos policiais de Camboriú. Mostraram para o Brasil como rachar a segurança pública. Enquanto vocês discutem com o GCM, os vagabundos estão fugindo e rindo da cara de vocês. Parabéns ao guarda que mostrou o profissionalismo. Já os policiais, vergonha. Precisamos nos unir. Não rachar. Irmãos de farda sem distinção. Disse o Cabo dos Santos. Assino embaixo. Sempre falei isso, mano. Sou policial militar aqui em Teresina. Polícia Militar e GCM aqui trabalham em harmonia. Respeito. Total, velho. E é aquela coisa que o civil... A primeira coisa que o cidadão se pergunta é se esse cara fez isso com um guarda municipal que deveria ser amigo dele. Imagina o que não faz com os outros na rua, né, mano? Essa é a primeira pergunta que o cidadão de bem se faz, tá ligado? Infelizmente, né, mano? Cara, que situação, hein, cara? Eu odeio ver vídeo assim, viu, mano? Polêmico, eu diria. Polêmico. Polêmico, eu diria.